Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno, vamos para mais um vídeo desse canal seguindo aqui com as crônicas de Firefox e hoje eu vou estar ensinando para vocês a fazer o sistema de Gen1, tá? O Gen1 é o fato de você unir duas montarias fortes em uma só, tá? No último vídeo a gente botou aqui o Beelzebú nível 150 e forração e hoje a gente vai estar fundindo com ele junto aqui com o dragão de fogo e gelo, tá? Vocês podem perceber que o dragão de fogo e gelo ele não está forração, mas como ele vai ser o nosso principal a gente não precisa ter tanta pressa assim de usar o sistema de ração nele, já que ele não vai atribuir a nenhuma outra montaria, apenas o Beelzebú que vai atribuir atributo ao dragão de fogo e gelo. Sabendo disso, vamos clicar em fundir, vamos arrastar o nosso Beelzebú aqui para montaria secundária e vamos precisar de dois itens, tá? Um desses itens é o órgão de fusão de montaria e o outro item é a pedra de conversão da montaria. Feito isso, basta clicar em fundir e a gente vai clicando até acontecer. Pronto, feito. E olha como que é que fica. Isso é a montaria geração 1. A gente gosta de falar genio, tá? E dessa forma a montaria fica com parte dos atributos da segunda, entendeu? E jogando em cima dos nossos atributos da nossa montaria atual. Feito desse jeito, nosso personagem agora agora tem 500k de ataque, ele tem 1kk de defesa, 900k de ataque e de defesa física, 1kk de defesa mágica e quase 2kk, quase 3kk de HP. Dessa forma o nosso personagem vai criando-se uma forma e mais para frente quem sabe aí ele não fica tão fortinho como a gente deseja. Para quem não sabe, a meta desse... dessa temporada é de 5kk, tá? Então a gente vai seguir aí até conseguir isso, tá bom? Bom gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like e de compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu, fui!